A gente tem palavras informacionais, navegacionais, comerciais e transacionais, tá? O que é isso? São os quatro tipos de intenção de busca que existem. Intenção de busca é, cada tipo de palavra, ela vai retornar um tipo de resultado. Por exemplo, se o cara procura lá, já dei esse exemplo várias vezes, o e-protein, ele vai mostrar uma página de categoria de e-commerce. Isso significa que aquela palavra ali, ela só vai concorrer com categoria de e-commerce. Então, para poder simplificar, eu coloquei aqui toda a metodologia, que são os quatro tipos de palavras e vou entregar para vocês aqui também como você consegue identificar qual é o tipo dela. Informacionais são pessoas que buscam sobre determinado tópico, né? Aqui, ó. Normalmente, elas vêm acompanhadas desses itens, tipo como, o que, quem, onde, por quê. Por exemplo, como perder peso, beleza? É como perder peso. É um tipo de palavra informacional. Como fazer um bolo de chocolate, como tirar fotos com o celular, tirar boas fotos com o celular. O que que é domínios inspirados? Entendeu? E são informacionais. As pessoas que estão buscando esse tipo de palavra, elas não estão com intenção de compra. Isso aqui é o topo do funil. Esses tipos de palavras são os que mais têm volume, mas eles não rendem nada. Eles não rendem, porque as pessoas não estão preparadas para comprar. Isso aqui é, se vocês já ouviram falar sobre o modelo AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Que é um modelo básico de venda no meio do marketing. Esse daqui é o topo do funil. É o A. Essa aqui é só atenção. É quando o cara é tipo, caraca, onde fazer uma tatuagem? Entendeu? Onde fazer uma... Isso é o cara que está pegando informações sobre um determinado tópico. Ele ainda não quer comprar ainda. Então, ele não vai comprar. Por exemplo, 14 ideias para decorar um quarto. Esse cara só quer informação sobre tudo dali. Ele não vai comprar um curso de decoração, ele não vai comprar um produto de decoração, não vai comprar um serviço, porque ele só está pesquisando. Beleza? Então, tira um print dessa tela aí, para vocês poderem pegar o que vai definir as palavras que são informacionais. Só que você sabe que quando tiver esses itens ali, essas palavras como o quê, onde, por quê, guia, tutorial, você não vai conseguir vender ali, tá? Não vai conseguir vender. É só para poder gerar tráfego. Pô, Bruno, se eu não vou vender, é importante eu colocar essas palavras? Sim, porque elas conseguem trazer mais tráfego e conseguem fazer com que as pessoas desçam dentro do funil, porque elas passam para a segunda etapa. Beleza? Mas, no mais, não falei para vocês tirarem o print, mas eu vou deixar o link liberado aqui para vocês desse mapa mental. Segundo item, navegacional. As pessoas estão buscando por sites específicos. Então, isso daqui é quando as pessoas pesquisam por nomes de marcas de produtos. Acontece muito, chega muito aqui para a gente. O cara, eu quero posicionar para... Aconteceu recentemente, para a BAT365. BAT365 é o nome de uma empresa, de uma casa de apostas. Não dá, mano, porque o cara está procurando o BAT365. Então, todas as pesquisas, todos os resultados, eles vão ser direcionados para a BAT365, porque é o que as pessoas estão procurando, tá? Então, o navegacional, ele vem acompanhado de nome de serviço, nome de marca, nome de produto. Quando as pessoas estão procurando por produtos ou sites específicos. Terceiro é o comercial. Isso aqui está na ordem, tá? Terceiro é o comercial. O comercial são pessoas que estão buscando produtos e serviços para comprarem. Então, esse cara vai lá e coloca top, melhores, review, versus, comparativo. Por exemplo, melhores cadeiras de escritório. de 2022. Melhores câmeras fotográficas para iniciantes. Melhores microfones para live stream. Melhores teclados mecânicos. Melhores telefones até 2 mil reais. Melhores monitores para jogos, por exemplo. Então, o que o cara vai procurar. Quando ele procura isso, é porque ele já está na intenção comercial. Ele já quer comprar. Ele passou por esse processo aqui todo já. Ele pode ter, por exemplo, como aumentar a produtividade. Um exemplo. Ele vai lá e procura como aumentar a produtividade. Aí ele vai lá e fala, caraca, uma das formas de aumentar a produtividade é você colocando dois monitores. O cara, caraca. É mesmo? Com dois monitores aumenta a produtividade. Você consegue trabalhar em multitarefa. Um exemplo. E ele falou, caraca, legal, bacana. O cara pode... Ele começa a procurar sobre produtos e marcas porque ele realmente realizou que dois monitores vão ajudar muito ele. Quando ele começa a procurar, ele não sabe exatamente o que ele precisa, qual que é a melhor opção. Entrei lá no site da Del, vi um monitor. Fui lá e pesquisei o monitor LA-236X. Esse monitor que eu estou usando aqui. Bacana. Mas será que ele é bom? Será que ele é o melhor? Ele não sabe. Aí ele vai para o comercial. Onde ele vai começar a procurar. Quais são os melhores monitores? Melhores monitores Del. Monitor Del Compact LA-236X. Vale a pena? Para ele poder pegar as informações. Monitor HP. Eu falei Del, né? HP. HP Compact LA-236X versus HP Compact LA-235. Um exemplo. Um outro modelo. Qual que é melhor? Qual que é o melhor? O Samsung, ou LG, ou HP? Então, ele vai fazer esse tipo de pesquisa. Porque ele está no momento que ele está pesquisando produtos, serviços para poder comprar. Beleza? Então, daqui, ele já consegue comprar. Caso ele não compre, ele vai direto para o transacional. Que é comprar monitor Compact LA-236X. Preço. Então, porque o cara, ele já está no extremo fundo do funil. Ele já quer comprar. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.